Bem-vindos ao Caça Barato, eu sou o Paulo e hoje nós veremos aviamentos aqui no canal. Se você é uma artista do tricô, da costura, do artesanato ou de qualquer coisa que envolva esse mundo, esse vídeo é pra você porque eu vou mostrar aqui os preços de tudo que você precisa pra arrasar no seu trabalho esse ano gastando pouco com matéria-prima. Bom, então a gente já começa aqui vendo alguns fios de lã, vamos mostrar algumas coisas nesse tema e claro, como todo o começo do vídeo, eu vou mostrando algumas coisinhas aqui e eu tenho alguns recados pra passar. E eu acho que o recado mais importante pra passar no começo desse vídeo é uma coisa que, enquanto eu tava gravando aqui, eu percebi muita gente espantada aqui na loja. Esse é o primeiro vídeo que eu faço sobre aviamentos, eu não tinha filmado antes, então muita gente tá chegando porque tem muita gente já se preparando pro inverno, pessoas que se preparam desde já pro inverno, então vocês estão vendo aí os kits, eu vou mostrar tudo na tela com preço, como já é padrão aqui no canal. Mas uma coisa que eu reparei é que o pessoal tá reclamando muito de que os preços aumentaram bastante. Então, infelizmente, se você tá vendo esse vídeo e tá achando que as coisas estão mais caras, eu vou te dizer que realmente foram porque encareceram, porque quem conhece a loja Armarinhos Fernando aqui em São Paulo sabe que eles têm um preço muito competitivo. Uma coisa ou outra pode não ser a mais barata que você vai encontrar, isso é totalmente comum aqui. E você vê que eles têm bastante opções, como eu mostrei aquelas linhas, desde as multicoloridas, agora aqui até as linhas de poliéster, fiado e tudo mais. Então, eles têm muitas opções e têm muito preço, isso é uma coisa que quem já frequenta aqui sabe. Então, se você tá achando muito mais caro do que o ano passado, infelizmente a notícia não é boa. Eu quis começar com isso porque realmente eu vi todo mundo que chegava na loja que conhece reclamando dos preços. Esse é o primeiro vídeo que eu faço com esse tema, então não tinha outro vídeo aqui no canal de aviamentos, então eu não tenho referência. Infelizmente eu não tenho referência pra poder falar pra vocês se eu concordo ou não. Mas isso é uma coisa que acabou me chamando muito a atenção e que é importante vocês terem aí na cabeça quando vocês vierem fazer compra ou quando vocês forem procurar esses itens esse ano. E o segundo recado até pra vocês terem uma referência, hoje tá saindo esse vídeo e daqui a uma semana exatamente, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, vai sair uma segunda parte que não é da mesma loja porque eu visitei uma outra loja que fica de frente com essa pra vocês terem realmente opções e pra vocês verem realmente o máximo de opções aí quando a gente fala de aviamentos. E é claro que se você tá vendo depois de uma semana, esse vídeo já saiu, então eu recomendo você depois de ver esse vídeo entrar lá no canal que tem as playlists não só por região, mas também por temas, então vocês vão conseguir encontrar o outro vídeo também pra ter uma visão completa. Porque aqui eu vou passar por algumas coisas, claro que eu não vou passar por tudo, até porque não tem como, é uma coisa que fica um pouco repetitiva, mas eu sempre falo nos vídeos, eu não consigo infelizmente cobrir nem uma fração do que essas lojas oferecem, então eu tento pegar alguns itens aqui pra poder mostrar pra vocês, pra vocês terem referência de preço. Então eu vou mostrar algumas coisas aqui e a intenção é que o vídeo da semana que vem tenham coisas não totalmente diferentes, mas muitas áreas diferentes. Então se você sentiu falta de alguma coisa nesse vídeo, pode ser que você encontre, na verdade, no próximo. Como lá é uma loja só focada nisso, vai ser bem legal também, mas uma coisa que eu já adianto pra vocês é que os preços não vão variar muito. Então, voltando um pouco pra essa coisa de preço, vocês vão ver que nessas lojas não vai ter muita variação. E outra coisa pra quem não percebeu, estamos, como sempre, divididos por capítulos, então, até pegando o gancho disso, se você for navegar aqui embaixo, você consegue ver cada capítulo de cada coisa. Então se uma coisa não te interessar, você pode ir pro capítulo que mais te interesse. Porque aqui o objetivo é sempre esse, te mostrar os produtos e te mostrar os preços, sem fazer enrolação. Então você pode ir navegando aqui por baixo, pra encontrar alguma coisa que talvez te tenha mais interesse. Claro que vale sempre a pena, o que eu sempre falo, vale muito a pena você ver o vídeo inteiro, porque você acaba conseguindo ter uma ideia muito legal e muito completa de tudo que eles têm. Mas se não der, tudo bem, passa aí e você vai ver o que te interessa. E aí eu realmente tenho a expectativa de ter coberto aqui, pelo menos, uma boa parte do que são os fios, porque vocês veem que tem várias opções aqui, e tem fios de tudo, quanto é tipo. Então eu tô mostrando aqui esses fios náuticos também, que são coisas bem interessantes e muito usadas. E agora a gente já vai ver também alguns barbantes, né? Algumas coisas que eles têm realmente de barbante. Você vê que tem todo tipo de cor, de tamanho, vários tipos de marca. E aqui eu já até faço a minha meia-culpa. E já peço desculpa de forma adiantada, se eu falar alguma besteira, porque realmente é a primeira vez que eu filmo os aviamentos, eu não tenho tanto conhecimento. Então eu tô na intenção de mostrar o preço dessas coisas pra vocês, mas eu não tenho um profundo conhecimento de tudo. Então, é... Mas uma coisa importante que vocês estão vendo aí nesses... Vocês estão vendo que tá tudo com o mesmo preço. E aí, dependendo da grossura, claro, do barbante, ele vai ter a variação no preço. Então, na verdade, eles aí colocam o preço por peso, não só no barbante, como em muitas coisas aqui. Então, quanto mais grosso for o fio, menor vai ser a metragem que ele tem. Então também é importante ter isso em mente. E até uma outra coisa que... Esse vídeo, ele acaba sendo um vídeo um pouco... É praticamente um catálogo virtual mesmo. Então vocês veem que algumas coisas eu acabo passando muito rápido. Porque a intenção aqui é sempre mostrar o maior número de coisas possíveis que eu puder pra vocês dentro desses vídeos. Então, assim, caso você queira ver alguma coisa melhor, você pode dar uma pausada no vídeo aí, no item que você mais gostou. Então dá uma pausada que você consegue ver melhor, você consegue ter mais detalhe, até por rótulo e tudo mais. Então eu passo dessa forma justamente pra isso. Pra que vocês vejam e pra que vocês tenham uma noção de todos os produtos aqui. E agora eu vou mostrar aqui alguns botões. E eu falo pra vocês que é uma angústia que eu tenho de sempre querer mostrar tudo, mas é óbvio que é impossível. Então eu ainda tô aprendendo, como eu sempre falo nos vídeos. E até por falar nisso, vocês sabem que eu sempre faço questão de mostrar preços. E aqui vocês veem que eu não tô mostrando, eu tô mostrando apenas os botões. Por quê? Porque aqui eles não colocam o preço atrás na etiqueta como é de costume, não só nessa loja, como em muitas que eu visito. Então, eles têm uma tabela de preços. Eu vou mostrar pra vocês agora a tabela de preços que eles têm. E ela fica aqui na lateral, então você tem que olhar o código lá atrás, dentro da etiqueta do próprio produto, e poder fazer a conferência com o preço que tá aparecendo aí do lado. Então, assim, esse é um ponto negativo. Eu quis mostrar os botões, porque eu achei bem legal essa disposição de cartela, mas eu achei um ponto bem negativo deles aqui, porque a gente gosta, e eu gosto, e quem já acompanha o canal sabe, que é de pegar o produto na mão, já sabendo o preço, e já tá mostrando na tela. Mas como eu achei que era uma coisa legal de mostrar, e que aqui a gente vai encontrar num preço muito legal, eu tô mostrando mesmo assim, mas fica esse recado pra você que vier aqui na loja, tem um pouquinho esse trabalho aí, pra poder conseguir realmente pegar, identificar qual que é o valor desses produtos. E claro, agora aqui uma outra coisa que é muito procurada, e que eles têm muita, mas muita variedade mesmo, são os elásticos. Então, vocês estão vendo aí, passando na tela. Desde esses modelos, são mais simples, e são mais práticos aí, pra quem não trabalha com uma produção muito grande, que tem uma produção menor, então aqui você encontra, você vê que, normalmente são de 10 metros, essas embalagens menores. E pra quem não sabe, esses que eu tô mostrando agora, são os mais procurados, porque eles são aqueles, realmente usados aí, muito na costura, e tudo mais. Então, eles têm do branco, tem o preto também, aí também com uma numeração diferente, claro, aqui é pra vocês terem uma ideia de preço, mas vocês vão encontrar, todos os tipos de elástico, que vocês precisarem. Aqui, com certeza, vocês vão encontrar, porque o estoque deles, é bem grande, e muito completo, nesse tema também. E aqui, além dos de 10 metros, eles têm esses de 25 metros, que aí, o valor, obviamente, ele vai alterar, de acordo com a espessura. Mas eles têm esses rolos aí, padrões de 25 metros, então você leva, pelo preço que você tá vendo na tela, e aí vai, dá pra ver também na tela aí, qual que é a espessura, e é óbvio que quanto maior, mais caro, mas eles têm esse padrão aí, de 25 metros, você vê aí, na minha mão, que eles têm, desde esses menores aqui, que já são, claro que já tem bem bem, a maioria das pessoas, então, fica aí como referência, e até falando um pouco de referência, é uma coisa que é muito importante, que, eu sempre falo isso nos vídeos, mas é sempre importante deixar claro, que preço e estoque, podem sofrer alterações, então vocês têm que ficar, é, muito atentos a isso, claro que estoque, aqui é um pouco mais difícil, mas falando de preço, por exemplo, já comentei um pouquinho, no começo do vídeo, que, as pessoas estão um pouco horrorizadas, aí, o quanto que aumentou, e eu não tenho essa referência, estou falando para vocês, o que eu ouvi, e, quem acompanha o canal, já sabe, que eu sou uma pessoa, que está passando pelas lojas, e eu não tenho como, e eu não consigo, não deixar, a minha opinião, e a minha percepção, das coisas, então, por isso que eu falo para vocês, que, é, se você está vendo esse vídeo, até muito depois, do que ele foi lançado, a gente está aqui em 2023, se preparando aí, para o inverno de 2023, com os aviamentos, então, se você for ver algum tempo depois, e tiver muito mais caro de novo, é, infelizmente, é assim que as coisas, acabam acontecendo aqui no Brasil, né, mas é importante, ter isso em mente, porque, eu mostro várias lojas aqui, eu vou mostrar mais lojas de aviamentos, então, vocês tem que ficar com isso na cabeça, e, inclusive, se você quer continuar acompanhando, esse tipo de conteúdo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, de ver preços, sem sair da sua casa, não se esqueça, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, porque, tem, toda semana, dois vídeos aqui, sempre mostrando, as mais variadas lojas dessa região, e eu gosto de fazer dessa forma, sempre mostrando para vocês, preço, e separando por capítulos, justamente, para não ter enrolação, para vocês verem, o que vocês, querem, e precisam ver, a intenção desse canal, é sempre te deixar, o mais, dentro, e próximo da loja, o possível, para que vocês se sintam, realmente, como se estivessem, na 25 de março, e quem, passa por aqui, sabe como que é, sem ter que enfrentar, a aglomeração, de todo dia, que sempre acontece por aqui, mas enfim, deixa eu tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês estão vendo aí, uma parte dos modelos de fita, que eles tem na loja, e você vem até esse, modelo mais pet, aí para você, que trabalha com produto pet, então, você vai encontrar, todas as variedades aqui, e você vai encontrar, Indispensável falar pra vocês que, claro, opções aqui não vão faltar. E só vindo, estando aqui presencialmente pra vocês verem tudo. Mesmo presencialmente a gente acaba não conseguindo ver tudo, né? Porque nosso foco vai pras coisas que a gente acha mais legal e sempre acaba perdendo alguma coisa. E até nisso vocês veem eu agora, um fazedor de conteúdo iniciante. Olhando essa parte de linha de costura que eles têm. Gente, como que eu vou conseguir mostrar isso de uma forma legal pra vocês? Porque são milhares de opções e eu não tenho como não ficar perdido. Então eu já começo aqui mostrando esse belo catálogo da Magna. Que já dá um diferencial realmente muito legal e mostra uma forma bem criativa de você ver os produtos. E assim, mostrando aqui, vocês veem que eles vêm todos dessa forma aí. Dentro dessa caixinha com vários, tem uns que tem cores sortidas. Mas a grande maioria você leva a cor mesmo que você quer. Vocês vão ver daqui a pouco que tem alguns kits. Mas uma forma legal que eu achei de mostrar aqui é isso. Então eu dei uma tirada aqui pra poder mostrar um pouquinho que você tem essas linhas expostas. Então eu tô aqui mostrando pra vocês, do mais barato até o mais caro, que eles têm milhares de opções. Então você leva dessa forma. Então até recomendo você também a dar uma puxada aí pra ver se não tem nada misturado. Sempre dá uma conferida antes de levar. E na hora que eu tava fazendo isso, passaram até alguns funcionários aqui fazendo cara de ué pra mim. Lembrando sempre que o atendimento deles é muito bom. Mas é que eles não estavam acostumados com alguém fuçando dessa forma. E até eu deixo uma deixa aqui realmente pra vocês que estão gostando do vídeo, estão acompanhando e estão achando que esse vídeo é relevante pra vocês. Gente, deixem seu like aí no vídeo porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante pra entregar pra mais pessoas. Então se você tá gostando do vídeo, não esquece aquele joinha porque ajuda realmente demais a gente que tem um trabalho muito grande aqui pra poder trazer essas lojas justamente pra você se sentir na sua casa dentro da loja. E aqui vocês veem essas pérolas que elas são vendidas na verdade por grama, que são 500 gramas. E tem a meia pérola e tem a pérola inteira. Então aí você faz a escolha, eles tem essas opções, então você encontra aqui também esse tipo de produto. Mas já deixo um spoiler aqui do vídeo da próxima semana de aviamentos. Que lá a gente vai ver pérola, miçanga e esses tipos de produtos vão estar muito mais focados no próximo vídeo. Eu só dei uma passada aqui porque eles tem também, caso você venha só pra cá, você consegue encontrar. E aqui eu vou passar por algumas rendas e eu confesso pra vocês que também esse é outro ponto de muita dificuldade pra mim. Porque tem as rendas, tem as passamanarias, tem as cianinhas e espero que eu tenha falado todos os nomes corretos aqui. Mas vocês imaginam que pra mim até o nome fica difícil, então a funcionalidade de cada um eu tô tentando estudar. Eu já fiz algumas pesquisas sobre isso, sobre a diferença entre eles. Mas como é um mundo muito novo pra mim, eu acabo me confundindo entre um e o outro aí algumas vezes. Então por isso de novo, que eu já falei no começo do vídeo. Se eu falar alguma besteira durante esse vídeo, vocês me desculpem, mas eu prometo que do ano que vem eu já vou tá tinindo e já conhecendo de tudo. Porque afinal, esse canal mostra de ovo de páscoa até agulha de crochê. Então é uma variedade muito grande de coisas e eu vou aí aprendendo aos pouquinhos, a cada vídeo, um pouco mais sobre essas coisas. E até, eu queria até puxar um paralelo sobre isso, pra perguntar pra vocês que já trabalham com isso, que já conhecem, pra poder me ajudar. Porque eu realmente, como eu falei no começo do vídeo, eu ouvi muita gente falando que as coisas aumentaram muito de preço. E se você já compra esses produtos, você já compra aviamentos, você faz costura, você faz tricô, crochê. E se você viu alguma coisa que aumentou muito de preço, deixa pra gente nos comentários aqui, pra gente entender o que foi que teve o maior aumento aí. O quanto você pagava antes nesse item, que aumentou muito na sua opinião, e o quanto tá pagando agora. Porque eu sei que também tem muita gente que tá começando esse trabalho agora e também não tem referência de preços anteriores, ou tem referência de muito tempo. Mas, eu queria pedir ajuda aqui pra vocês que estão sempre, vocês que são especialistas mesmo nesse assunto, que sempre compram, que sempre buscam esse tipo de produto. Conta pra mim nos comentários, qual foi o produto do que você viu aqui, que você achou que aumentou mais o preço, que foi a coisa que teve a maior disparada do preço. Porque eu tenho certeza absoluta que você, que tá acompanhando esse vídeo até aqui, assim como eu, é uma pessoa que tá sempre, qualquer compra que você vai fazer, com a cametinha e o caderno, pra sempre ver qual que é o preço, o que que tá compensando mais. Então, é muito importante pra gente saber disso. É importante mesmo, até pra eu ter uma referência do que aumentou de preço, do que desceu de preço, porque aqui é uma loja que, eu já falei muito nesse vídeo, que é sempre considerada muito barata, quem conhece sabe. Mas, é impressionante que as pessoas estavam comentando que tava tudo muito mais caro. Então, a gente veio de um momento aí de pandemia, que todo mundo sabe que as coisas acabaram ficando muito mais caras mesmo. Então, é claro que fornecedor aumenta, tudo aumenta, a inflação aumenta. Então, acaba sendo um problema mesmo que a gente vive hoje, enquanto vocês estão vendo aí as agulhas. E, claro, como eu tô falando sem referência, talvez as pessoas estejam apenas exagerando. E você conta aqui também, se por acaso não tá mais tão caro assim, enfim. Deixa aí nos comentários pra gente saber realmente o que que tá se passando. E uma coisa que eu quero muito é que esse canal não seja feito somente pra vocês, mas também por vocês. Porque tem muita gente que trabalha, que trabalha com os tipos de coisas que eu mostro aqui no canal. E que sempre trazem informações muito importantes, muito legais e muito relevantes. Então, eu quero continuar construindo essa cultura aqui de todo mundo se ajudar com essas coisas. Mas, aqui, como vocês podem perceber, a gente já chegou ao fim. Estamos no final do vídeo, eu tô mostrando a frente da loja. Infelizmente, eles não têm site, eles só têm aqui a loja física. Então, você tem que vir e pegar. Então, se você é de São Paulo, mesmo não saindo da cidade, do estado, fica muito fácil você vir pra cá. Se você não for, fica aí como referência. E, lembrando que na semana que vem eu vou mostrar uma loja que tem, que vende também, além de físico, online. Então, fica aí a dica de novo pra vocês se inscreverem no canal, pra continuar acompanhando as novidades. Mas, por hoje é isso. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui e até o próximo vídeo.